Boa tarde meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Sou eu aqui, Arquimedes de Caratinga, o Kiki, o doutor Ayata, hoje aqui na mata, tá bom? Passando um pedaço do meu domingo aqui, e aproveitando para gravar um vídeo aí, que deve ser o último que eu vou colocar, falando sobre projéteis slugs. E o meu objetivo nessa série de vídeos foi verificar se tudo aquilo que eu tenho lido acerca das slugs em literatura lá fora, realmente condiz com o projétil, embora um projétil ainda em desenvolvimento, no que diz respeito ao desenvolvimento de uma arma de pressão apropriada para ele, porque ele hoje é disparado em armas que foram produzidas para atirar chumbinhos do tipo de abolô. E ele é uma proposta exatamente diferente. Então esses vídeos foram para que eu entendesse melhor e eu resolvi compartilhar com vocês. Então hoje nós estamos aqui para falar de um efeito que se espera dos chumbos slugs, e para a gente verificar se realmente esse efeito pode ser notado também nos chumbos slugs. Quando você começa a ler sobre projéteis, na disciplina que mais fala deles depois da indústria, que é a balística, você começa a ver que a tônica da diversidade e da diversificação de projéteis, se todos os projéteis fossem iguais, todo tiro daria o mesmo resultado no alvo. Mas quando se diversifica o projétil, a mesma arma que com um projétil pode perfurar, com outro pode, por exemplo, se expandir, com outro pode transmitir onda de choque, com outro pode, por exemplo, não transfixar e entregar mais a energia no corpo que ele atinge, do que deixar energia residual para acompanhá-lo após a perfuração. Então, a dinâmica do desenvolvimento e da diversidade que é proposta nos projéteis é exatamente fazer com que eu e você, possuindo a vida toda uma mesma carabina, possamos ter efeitos diferentes no tiro que damos com elas, de acordo com o projétil que nós colocamos na nossa arma. Hoje, a balística chegou a um ponto em que você pode escolher que efeito você quer que o alvo sofra, simplesmente variando o projétil que você põe na sua arma. Os projéteis, eles às vezes demandam certas configurações para mostrarem realmente, na prática, no concreto, o efeito para o qual ele foi criado. Por exemplo, se você quer atirar com um chumbinho de ponta expansiva, de ponta oca, que a gente chama assim, é desejável uma arma de uma potência maior. Você só vai conseguir esse efeito acontento com uma arma mais potente. Esses efeitos são tão diversos que hoje, por exemplo, nós temos projéteis voltados só para intimidação. Não é o caso, às vezes, das nossas armas de ar. Mas nas armas de fogo, existem os projéteis chamados projéteis não letais, que hoje estão sendo chamados de projéteis de baixa letalidade, que tem, por exemplo, função de debelar ou de conter distúrbios civis. Como, por exemplo, o taser, um disparo com o taser, normalmente não é letal ou é muito pouco letal, mas contém certas reações de público ou reações pessoais. Os projéteis de elastômero, conhecidos como balas de borracha, Quem nunca viu num campo de futebol aí, alguém atirar com bala de borracha para conter o ímpeto de certas torcidas. Então os projéteis e a balística chegou num ponto que nós podemos sim nos divertir muito com o tiro esportivo, principalmente porque a balística nele tem sido muito generosa com cada um de nós. Entre os muitos efeitos que um projétil pode ter para ser realmente um projétil, vamos dizer assim, para caça, para abate ou para transferência de maior dano, hoje dois se sobressaem. O primeiro é o efeito expansivo do projétil, que é aquele projétil ponta oca que quando atinge o alvo ele simplesmente se fragmenta ou a sua ponta se abre aumentando o diâmetro do dano que o projétil pode trazer ao interior do corpo. Deixa eu mudar de mão aqui que está doendo. O outro projétil, o efeito hoje discutido, largamente discutido, no qual se entende que ele é até pior do que o efeito projétil expansivo, é o chamado projétil com capacidade para o efeito NEC. E no caso dos slugs, eles hoje são tidos como projétil excelentes para caça, exatamente porque eles foram projetados para entre as muitas coisas que ele pode infligir ao alvo, devido a tudo que nós já vimos nos vídeos anteriores, sua massa, seu coeficiente balístico, seu formato, sua aerodinâmica. Mas além de tudo isso, ele transmitir o efeito NEC quando ele atinge os seus alvos. Ele é estudado na balística relativamente de poucos anos para cá. E ele nada mais é do que um efeito que magnifica o dano quando o projétil entra no alvo, pelo tombamento do projétil dentro do alvo. E ele é esperado de projétil de corpo um pouco mais comprida e de ponta mais afilada, como é o caso dos slugs. Então isso quer dizer o seguinte, que o projétil parte para o alvo assim, na direção certinha, mas quando ele acerta o alvo, ele deita. E é como se ele entrasse no alvo de lado ou dando cambalhotas. Por que esse efeito é considerado hoje um efeito mais promissor do que o de ponta expansiva? Porque ele não traria só o dano e não faria só uma cavidade permanente de acordo com a sua secção, com o seu diâmetro. Mas ele magnificaria o dano e a cavidade permanente para o seu cumprimento e para toda a manobra de tombamento que ele faz dentro do corpo. Por isso que, por exemplo, alguns fuzis que estão aí, que claramente neles o efeito NEC acontece praticamente em 100% das vezes, o cara toma um tiro desse lado da cabeça e o outro lado do rosto todo explode. Você vê um cara que tomou um tiro de um 5, 5, 6, por exemplo, na cabeça, a bala entrou aqui, da metade da cabeça para lá você não enxerga mais nada, não tem crânio, não tem mais nada. Porque o efeito, a energia dele no girar é tão magnificada que ele destrói tudo por onde ele vai passando. É claro, precisamos dizer que esse efeito, para mostrar o seu ponto máximo, ele demanda que ele seja disparado a uma velocidade e, portanto, tenha uma energia de preferência bem alta. ele hoje é tido como o melhor para neutralizar alvos por algumas correntes, é claro, do tiro, porque o tiro não é uma unanimidade. Uns defendem uma vertente do pensamento, outras outras, mas há uma vertente que é cada vez mais crescente, que entende que o efeito NEC paralisa e neutraliza muito melhor um alvo se o projétil tem esse efeito, que é um projétil que expande a sua ponta ou fragmenta a sua ponta somente. O ideal de você testar qualquer projétil é em gelatina balística. Doutor Ayata, não tem. É difícil de se encontrar no Brasil, é caro, eu não possuo. Mas existem outros materiais que te possibilitam observar algo muito parecido do que a gelatina balística mostra sem ser a gelatina em si. Uma delas, por exemplo, é a argila balística. Hoje, a massa balística. E também a plastilina balística. E, em último lugar, o sabão balístico. Em que é que nós vamos testar aqui, então? Nós vamos testar na plastilina balística, que é uma plastilina preparada, eu mesmo fiz, para que ela, no fator de 1 por 30 ou 1 por 35, ela permita não só que o projétil se introduza dentro dela, mas que ele mostre expansão, tombamento de cabeça ou de corpo, o chamado efeito NEC lá dentro. Inclusive, como a onda de choque se distribui à medida que ele penetra na plastilina balística. Hoje, ela é usada, inclusive, por algumas empresas de arma de fogo. Ela não traz e não mostra tudo o que a gelatina mostraria. Mas, para o que nós precisamos aqui, ela vai mostrar a contento. Então, o que nós vamos ver? Vamos ver se o efeito NEC acontece no slug. E vamos testar um outro projétil para confirmar que acontece no slug e não acontece nos outros. Usando a nossa plastilina balística by Dr. Hayato, ok? Eu preparei a plastilina para que ela tivesse a densidade ideal, para que ela tivesse o peso ideal, a consistência ideal para armas de ar comprimido. E coloquei essa plastilina dentro de tubos, de pedacinhos de tubo, anéis de tubo de 75 milímetros. Por quê? Porque esse anel iria aumentar, encrudecer. Esses anéis iriam fazer isso para que a plastilina balística permitisse ver tanta onda de choque quanto o potencial do projétil enquanto ele passa por esses anéis. Carabina cometa, ok? Vamos lá. Temos aqui a entrada, tá? Do outro lado a saída. Do mesmo jeito a entrada, saída. E aqui padrão de entrada e dá para ver que não saiu. Então nós vamos achar aqui o projétil agora, ok? Deixa eu dar um zoom ali para a gente ir procurando meticulosamente para ver como nós vamos achar o projétil aí dentro. Vamos esperar foco. Nós vamos então ver... Dá para ver que parece que o projétil está tombado ali dentro. Vamos tirando a plastilina para a gente achar, tá? Espero que esteja bem no zoom aí. Dá para ver o projétil deitado aqui dentro, olha. Ó. Deixa eu pôr de um jeito que o zoom fica bem... Espero que esteja bem nítido aí, ó. Vamos ver se a plastilina fica em pé. Aqui sem cair. Vou pôr a faca aqui atrás, aqui para segurar. O projétil está tombado ali dentro, tá? Pessoal, estão aqui os blocos com a plastilina. Vou inverter aqui porque ela vai se assentando à medida que a gente põe. E nós vamos procurar aqui a repetição do padrão, ok? Vamos lá então ver se a gente consegue mostrar que o efeito realmente acontece num segundo teste. Vamos lá. Carabina cometa, dá para ver. Pista quente. Vamos ver aqui, ó. Bloco 1, transfixado. Bloco 2, transfixado. Bloco 3 nem é necessário. Olha ali para vocês verem o projétil deitado ali no bloco 3, ó. Perdemos o foco. Vamos focar, peraí. Focamos. Aqui dá para ver o projétil deitado. Opa, perdemos o foco. Pessoal, o disparo feito aí. Vamos dar uma conferida aqui então. Primeira massa, transfixada, tá? Vou colocar ela aqui do lado. Segunda, do mesmo jeito. Terceira, não passou. Isso quer dizer que está aqui dentro o projétil. Então nós vamos agora dar uma olhadinha para encontrá-lo e em que situação nós podemos encontrá-lo aí, ok? Vamos aqui procurá-lo direitinho, para ver se ele está tombado ou não. Dá para ver ali dentro o projétil. Vocês vão vendo que o buraco vai só aumentando. Ele quase saiu. E está ali perfeitamente com fundinho só para trás, mostrando que ele não deitou. Vou trazer vocês aqui para mais perto, para vocês darem uma olhadinha ali. Vou tirar o zoom aqui e levar a câmera até lá. Olhem só o projétil na posição certinho. Vamos esperar um foto. Dá para ver ali o projétil na posição certinha. Vou fazer uma foto para vocês verem. Carabina, cometa, vamos lá então, em pista quente. Vamos aqui então. Primeira barra. Transfixada. Segunda, transfixada. Terceira, transfixada. E a quarta, como nós queríamos, com o projétil simplesmente alojado na sua posição correta. Vou tirar a câmera aqui do tripé, para a gente ir lá e ver. Para vocês perceberem que em dois disparos aqui também não houve tombamento, tá? Deixa eu tirar aqui de um jeito que não para a cena em momento nenhum, para não ter dúvidas. Aí está o projétil na posição de entrada. Vocês veem a saia para o fundo direitinho, mostrando que não houve tombamento. Meus amigos, eu acho que é indubitável, para todos nós, o efeito neck no slug. Por isso que ele é o preferido hoje para a caça lá fora. Foi comprovado que o efeito acontece na plastilina balística, sim. Não há dúvidas. Vamos fazer dois testes diferentes agora. Primeiro nós vamos atirar numa lata de tinta com chumbo Pro Max e com chumbo Slug. E vamos conferir a entrada desses chumbos na lata e a saída deles do outro lado, para ver se o orifício de saída é condizente com o tombamento do projétil, no caso do slug, e não é com o Pro Max, que no caso não deverá tombar, segundo os testes que fizemos. O outro teste nós vamos disparar numa garrafa de um litro de vidro e vermos o tempo que cada uma leva para se desintegrar, porque vai ser filmado em tempo real, vai ser filmado também em mil FPS, para a gente ver se realmente o impacto do projétil que tomba, se o efeito neck destrói o alvo mais rapidamente. Vamos dar uma olhadinha aí no teste primeiro da latinha, depois do litro, ok? Pessoal, é uma latinha de tinta. Nós vamos atirar em ambas, com o slug, que é o .216 de 1.20 gramas, 18.5 grays, e depois dessa mesma latinha eu vou virar e atirar com o Pro Max, que é o chumbo que a arma gosta. Então, vamos dar uma olhadinha, a câmera está posicionada exatamente a 16 metros do alvo. Então, vamos dar uma olhadinha, o que é que a gente consegue ver lá, tá? De resultado. Pessoal, o chumbo pegou ali, bem ali embaixo, do S do sintético, eu vou lá, vou só virar a latinha, vou tirar só o zoom necessário a virar, vou mostrar para vocês, tá? que temos aí os 16 metros, e vou lá só virar a latinha para vocês conferirem a lisura do teste, tá? Deixa eu ir lá virar. Vamos aqui começar por analisar a entrada do trigo. da entrada do chumbe slug deixa eu descer a câmera aqui, vocês veem aqui a entrada e aqui a saída dá pra ver, entrada aqui saída aqui, vamos virar aqui pra vocês verem esse disparo vamos ver o promax entrada aqui saída aqui olha essa saída como é bem menor o dano nela do que nesta saída efeito neck no slug e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto